Agora, qual é o passo a passo para criar uma campanha otimizada? Do zero, sem nunca ter anunciado. O óbvio precisa ser dito, né? Passo a passo agora para criar, para a gente entrar na parte prática daqui a pouco. Primeiro passo, quem é o meu público-alvo? Beleza? Você tem que fazer pesquisa com clientes. Pronto, esse é o primeiro passo. Eu fiz uma mentoria com a galera do Comercial Extrema na terça-feira, ontem. E eu perguntei assim, quantos aqui nunca fizeram pesquisa com seus clientes? 50% responderam. E olha que eu puxo a orelha deles toda semana, toda semana, mentoria com o pessoal toda semana, no gás, no gás, no gás, no gás. As pessoas ignoram o básico. Por isso que não tem resultado. Querem estudar funil? Querem estudar com os caras americanos? Assistem 50 horas de conteúdo toda semana? Assiste a live de todo mundo? Mas não é capaz de criar uma pesquisa. Sabe o que vai acontecer? Vai se ferrar. Você vai se ferrar. E aí isso acontece. Por quê? Porque o cara não sabe se quem pesquisa em Comprar Mais é homem ou mulher. Não sabe como se comunicar. E uma pesquisa, gente, é feita para tudo. Para você entender com profundidade quem é o seu cliente. Para você entender com profundidade quais as palavras que o seu cliente utiliza. Comunicação. Já falei isso diversas, diversas vezes. Não adianta você ficar assistindo conteúdo pela internet e não fazer o básico. É a mesma coisa que nada. A mesma coisa que nada. O segundo. Como me comunicar com o meu público? Cara, isso aqui é outra coisa. Fonte de informação é a pesquisa. Vou te mostrar aqui. Eu não vou... Eu não era nem para abrir, cara. Aqui é uma vergonha, cara. A vergonha falar isso aqui de novo. Que eu sempre repito. Mas eu vou mostrar aqui em um minuto. Só para não ficar devendo aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui uma pesquisa minha. Quando eu pego uma pesquisa aqui, até do pré aqui. Isso aqui é uma pesquisa minha. Que eu tenho. Cara, eu tenho todas as informações de clientes, de leads. É daqui que eu puxo as informações para criar as minhas campanhas. Eu pego essas pesquisas e eu exporto essas pesquisas para o Google. Se vou... Ah, Thiago, eu sei o meu público-alvo de cabeça. Se você não tem isso por escrito, preenchido pelo seu público-alvo, pelo seu cliente, você não sabe quem é. E eu digo isso para você porque... Há cinco anos eu trabalho com o mesmo público e eu sempre descubro novas coisas. Vamos supor uma pergunta que eu faço aqui com frequência. Olha só. Por exemplo. Deixa eu ver se eu tenho essa pergunta aqui. Eu pergunto assim. Quem são as suas referências na internet? Com quem você costuma seguir e tal? Aí tem uma galera aqui. Tem Érico Rocha, tem Pedro Sobral, Alex Vargas e tal, 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 tal. Cara, o que eu faço aqui? Tem duas mil respostas. Cara, eu pego isso aqui e essa parada se transforma em segmentação. Eu anuncio nos canais desses caras porque é o meu público estar ali. E eu jamais iria descobrir todos os públicos e canais relevantes se eu não fizesse uma simples pesquisa. Cara, dados é o novo petróleo. Já dizia Camila Farane. Acho essa frase incrível porque isso aqui é informação ultra relevante. Mandei 300 formulários e recebi 14 respostas. Ótimo. Parabéns. Não foca em quem não faz. Foca em quem faz e seja feliz. 14 é melhor que zero. 1 é melhor que zero. Beleza? 1 é melhor que zero. Tu acha que todos os meus clientes respondem minhas pesquisas? Todo mundo responde? Não. Mas 1 é melhor que zero. Beleza? É melhor você ter 99% de cegueira ao criar uma campanha do que gerenciar suas campanhas como aquele famoso filme Bird Box. Para mim, quem não tem pesquisa vai criar uma campanha no Google assim. Isso aqui é você. Isso aqui é você. Isso aqui é você gerenciando. Eu queria pegar só a foto. Isso aqui é você gerenciando a sua campanha no Google. Está vendo? Não, Bird Box, que é tipo, venda nos olhos e seja o que Deus quiser, meu irmão.